Que satisfação, Valo. Uma vitória, já até começando aí a análise que a gente faz, né? Uma vitória incontestável do Cruzeiro. Eu não vou diminuir nada, porque assim como o Fluminense, o Cruzeiro também com seus desfalques, desfalques importantes. O Fluminense tem um elenco melhor do que o do Cruzeiro. Tem um trabalho que é sólido, apesar deste momento. O Diniz está balançando, inclusive, lá para ser demitido. Mas é um time muito bem treinado. Para você marcar o Fluminense, você passa dificuldade demais no jogo. Você tem que ter uma entrega absurda. E foi isso que eu vi aqui do Cruzeiro. Eu vi um Cruzeiro competindo como tinha que competir. Um Cruzeiro que, ao final, houve da arquibancada time de guerreiros. Porque foi exatamente o que o Cruzeiro fez e o que o Cruzeiro precisava para vencer esse Fluminense mesmo com desfalques. É um Fluminense que com desfalques tem o Fábio no gol. Tem o Martinelli, que é um ótimo volante. Tem o Lima, que é um bom jogador. Tem o Renato Augusto, que é diferenciado. É craque. Tem o Cano, artilheiro. Tinha o Keno no banco. O Douglas Costa, esse ainda bem que não veio para cá, porque o que ele tentou ali de velocidade, o Marlon colocou ele no bolso. John Kennedy, que é um baita atacante. Então, é um time que tem muitos bons valores. E que não vai ficar nessa aí no campeonato, não. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E o Cruzeiro compete, faz um grande jogo, se defende bem e não vou aqui falar absolutamente nada de negativo sobre esse ou aquele, porque essa vitória, ela precisa ter o tamanho de uma vitória importante num campeonato brasileiro que é dificílimo. Então, o Cruzeiro, eu quero aqui destacar algumas peças individuais que jogaram muita bola. O sistema defensivo do Cruzeiro está muito bem no campeonato brasileiro. Aí o Willian não precisa nem de falar sobre o que ele fez aqui hoje. Esse gol aí, um golaço no final do jogo, depois do Willian correr atrás de ponta o tempo inteiro nesta partida. A dupla de zaga muito bem. E um jogador que foi fundamental para que o resultado chegasse com essa condição do Willian fazer o 2x0 foi o goleiro Anderson. E aí a gente fala sobre o ritmo de jogo. Ele teve aquela falha contra o Atlético. Ele teve a falha contra o São Paulo. Mas é um Anderson que vai crescendo cada vez mais, vai pegando confiança. E tendo o Robertinho, que é o melhor preparador de goleiros do futebol brasileiro e com alguns quilômetros de frente. Então, a gente falou aí em um dos nossos programas aqui na Samuca TV que o Anderson ainda é muito jovem. E se ele aproveitar o Robertinho, se ele aproveitar o fato de treinar e de ter um goleiro como o Cássio com ele no dia a dia, ele vai evoluir ainda mais. Ele fez defesas fundamentais para que o Cruzeiro pudesse sair daqui com os três pontos e fazendo 2x0 no final. Um Machado que entra e mesmo sem ritmo fez uma boa partida. Dos volantes foi o melhor disparado. Isso a gente precisa reconhecer também. E aos poucos o Cruzeiro vai ganhando cada vez mais confiança. Porque é difícil também. Se a gente pegar hoje, o Cruzeiro estava sem o Lucas Romero. O Dineno a gente já não pode nem contar. Mas só em relação ao último jogo, o Rafa Silva foi titular e está machucado. O Lucas Romero foi titular e é o primeiro volante que tem no elenco praticamente. O Machado pode fazer outras funções, pode fazer primeiro também. Hoje fez bem, se entregou muito. E o Cruzeiro saiu aqui do Mineirão com um resultado justo, merecido e que deve ser valorizado. E não vamos cair naquela não, pessoal. Que eu vejo muita gente falando. Desmereceram a vitória contra o Cuiabá. O Cuiabá pegou o Fortaleza e destruiu o Fortaleza. E hoje foi lá no Morumbi e ganhou de São Paulo. Então, esse mesmo Fluminense que o Cruzeiro venceu aqui, daqui a pouco ele está ganhando aí. E a gente já está com um quarto de campeonato. Daqui a pouco a gente vai ter enfrentado todo mundo e no Cruzeiro não tem mérito em nada. Então, cuidado com as cascas de banana que estão aí pelo caminho. E aí, o Cruzeiro vai ter um campeonato. E aí, o Cruzeiro vai ter um campeonato.